Mais de 400 cadetes se formaram neste fim de semana na Academia Militar das Agulhas Negras. A instituição tem mais de 200 anos e é responsável pela formação dos oficiais do Exército Brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro esteve no evento em Resende, no Rio de Janeiro. Momento marcante da cerimônia de formatura de cadetes, a entrega da espada estabelece simbolicamente o início da vida deles como aspirantes a oficiais do Exército. A arma, que vão carregar ao longo de toda a carreira militar, é entregue por parentes ou padrinhos. É uma conquista muito grande, desde que a gente faz o concurso a gente olha esse momento e é uma satisfação enorme olhar tudo o que a gente fez para trás e saber que tudo valia a pena. Esse ano, 447 cadetes se formaram na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN. Nove deles são de outros países, nações amigas do Brasil, como é o caso desse moçambicano. Eu era soldado de Moçambique, aí eu ganhei a bolsa para vir estudar na AMAN. Vou voltar e vou ser oferecido, que equivale a aspirantes aqui no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro lembrou sua formação na AMAN há mais de 40 anos. Todos nós sabemos que o papel do militar, além daquele garantido e definido na nossa Constituição, temos uma preocupação muito maior, que é a nossa soberania e garantir a nossa liberdade. Depois de quatro anos de formação na Academia Militar das Agulhas Negras, os cadetes também recebem o grau de bacharel em Ciências Militares. Eles saem daqui e ficam distribuídos por unidades militares em todo o país. E em seis meses, recebem a patente de segundo tenente do Exército.